Oi gente, tudo bom? Carnaval é pra brilhar, por isso hoje no blog da Leiliane nós vamos ensinar pra vocês como fazer máscaras, como fazer aquela maquiagem de carnaval. Um dos erros mais comuns que eu vejo quando as pessoas tentam fazer as máscaras é não acompanhar a anatomia do rosto. Então a máscara sempre fica sustentada neste osso, então a gente tem que começar marcando esse ossinho e descendo. O que caracteriza uma maquiagem de carnaval? É o brilho, é o quê? É o brilho, é a cor, é a ousadia. A maquiagem que eu vou fazer será na Emília, será a personagem da Natalie Portman, o cisne negro. Nós vamos começar essa maquiagem marcando o olho, a parte do olho. Como a gente pode ver na maquiagem, ela sempre começa nessa linha do nariz e ela vai pra sobrancelha. Lembrando que esse rosto já foi preparado com uma base, com o corretivo, porque essa pele vai aparecer até esse terço do olho. Não precisa encostar. E aí aqui ele vai acompanhar o traçado natural do olho com um espacinho pra deixar mais drama. Pra fazer a marcação, lembra que eu disse que depois a gente termina com o delineador. Pra como se fosse marcar as peninhas. Peguei essa famosa paleta de sombras 3D, que geralmente a gente também não consegue usar no dia a dia. Aí agora nós vamos pegar o delineador. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai ressaltar aquelas linhas que a gente já fez antes. O delineador, mas ele tá por baixo e ele aparece. Agora a gente vai usar um verdinho, um turquesa, pra fazer a parte externa do olho. Aqui a gente pode ver como tá ficando o primeiro lado. Eu vou fazer o lábio. Não sei se você prestar atenção na maquiagem. Ele é um pouquinho mais escuro no canto e ele vai clareando pro centro. Um pincel preto de olho mesmo, no cantinho. Faz um vezinho de um lado, faz um vezinho do outro. Aí a gente vem com um batom vermelho. Eu vou utilizar aquela sombrinha roxa que eu falei na pálpebra móvel aqui. E agora, pra deixar esses lábios ainda mais, vou pegar essa sombrinha vermelha clara, misturar essas duas e aplicar no centro do lábio. E aí, vamos pro sotaque da asa? Eu vou trazer pra vocês uma opção colorida, alegre, divertida, mas que é mais usável com os abadás. Nós vamos usar um cílio puxiço colorido e uma sombra com um tom que tá na moda, que é o azul, um azul claro. Eu vou começar aplicando a base, porque eu não tinha aplicado ainda a base na Júlia. A primeira coisa que eu faço, antes de aplicar cílios puxiços, é usar esse equipamento aqui, o Curvex. Ele tem uma borrachinha e ele ajuda a virar os cílios, pra que os cílios, na hora que a gente põe o cílio puxiço, um se integre junto ao outro. Rímel marrom, só pra não brigar muito com... já vai ter cílio colorido. Agora eu vou passar o lápis azul que eu mostrei no começo, em toda a pálpebra móvel. Eu vou aproveitar essa palheta e eu vou escolher esse azulzinho daqui. E agora a gente vai selando esse lápis. Um iluminador, bafo, glam, no alto das maçãs do rosto, porque nós estamos no carnaval. Os cílios menores a gente põe pro lado de dentro, os maiores pro lado de fora e dá uma boleadinha no cílio antes de aplicar. Eu gosto de aplicar, tem gente que aplica de várias maneiras. Eu sempre aplico com as mãos e eu coloco ele no centro do olho e fixo, e aí depois eu venho ajeitando as laterais. Um batom amarelo. E vamos correr atrás do trio, vamos dar a volta no Brasil. Então, agora você já tem dicas pra correr atrás do trio, pra correr atrás do bloco, pra ir pra alguma dessas festas aqui de Brasília, de carnaval, baile, e até pra quem vai pro carnaval da Bahia. Agora é só arrasar. Leiliane Rebouças para o Fato Online. Leiliane Rebouças para o Fato Online. E aí